Alô minha galerinha rochedo, tudo bem com vocês? Eu sou o Leão Vida no Mato E estou aqui, vou gravar esse vídeo Mostrando para vocês Que já estou com a peça aqui Que quebrou o carro de emprenhagem Outro eu disse para vocês que eu mostrar Vou trocar esse carro de emprenhagem aqui Para poder ir para a Raia Isabel E também vou aproveitar e vou levar Começar a levar Umas coisas que tem aqui Está fechada a oficina Porque meu neto está dormindo Aí quando leva dessa porta Ele é aqui em cima Aí ele pode ir acordar, estou esperando ir acordar Para poder levar uma bancadazinha Que tem aqui, 25 anos que eu trabalho Em uma bancadinha de madrinha que tem aqui Levar uma preçazinha que fiz Levar umas coisinhas aqui em cima do carro Para começar já a minha oficina lá no sítio Beleza? Aproveitar que estou aqui E vou levar, beleza? É isso aí Mas agora mesmo eu quero pedir a vocês O joinha, aquele like rochedo Faça o seu comentário Compartilha, ativa o sininho E se inscreve no canal Vou trocar essa peça Já abri aqui O capô Vou me trocar aqui de baixo Vou trocar e depois eu mostro a peça velha E a peça nova no lugar Tá bom meus amigos? E quando meu neto acordar Eu abra aqui a oficina E vou carregando essas coisas Para nós levar para a rainha da velha Valeu, até neste instante Estou de volta meus amigos Espero que seja claro Estou de volta aqui mais uma vez Antes que eu comece a botar a peça Eu quero mandar um grande abraço Para Cícero Cícero é o caminhoneiro que parou lá na estrada Para procurar Se eu precisasse de ajuda e socorro Obrigado meu amigo Um grande abraço para você E quero mandar um abração Para meu amigo De muito tempo Edivaldo Edivaldo da Auto Como é? Auto peça do Bom Jesus Aqui do Palmeira dos Índios Edivaldo e toda a galera Que trabalha com ele Na Auto peça do Bom Jesus E em Bom Jesus Construções Aqui do Palmeira dos Índios Um grande abraço para vocês Um grande abraço para todos vocês Nesse velho amigo Leão do Mato Beleza? E a todos vocês Que fazem parte deste canal maravilhoso Que postam o vídeo Com o intuito de agradar a todos vocês Já tirei a peça Aqui quebrou E agora eu vou colocar A outra A outra ainda está no plástico Vou tentar me socar aqui debaixo De novo do carro E bora simbora Aqui ó Cabo novo Ali na frente já está preso Agora nós vamos colocar ele Aqui no No mancal do passar macho Na alavanca Aqui ó Vai ser colocado aqui Oi Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Estou Tá Botei ali ó Vou prender Essa peça aqui Aqui ó Ver se já está Já deu ó Já está no lugar ó Vem aqui lá da frente Vem aqui lá da frente Agora eu só vou regular Essa parte aqui Que eu acho que já está até regulada Vamos ver o pedal Se o pedal estiver alto Na altura do Do Tá não O pedal está mais baixo Ó Vendo Tem que regular mais Vou regular daqui a pouco Mostra para vocês Aqui meus amigos Vendo que está A mesma altura agora Ó Com pressão E Olha assim Entra a marcha Tudo sob controle Ó Ponto morto Entrou a primeira Ponto morto Segunda Terceira Quarta Quinta E a ré Tudo sob controle Agora é só viajar Com fé em Deus Com A embrenagem O cabo de embrenagem Novo E o próximo passo agora É só abrir a oficina Colocar Material aqui em cima Na viajar para a rainha Daqui a pouco nós Volta mais um pouquinho Pronto Aqui dentro Nessa Besteirinha de coisa aqui Todo canto E vou E vou levar O que eu vou levar hoje Essa peça Esse móvel aqui Que eu separar As peças pequenas Essa peça aqui Que eu fiz Para fazer Minhas manobras E essa bancada Essa bancadazinha Velha Não quero jogar fora não Essa bancadazinha velha Tem 25 anos Que eu trabalho nela Então ela vai para lá de novo Vou trabalhar Continuar trabalhando nela Se Deus quiser Então é isso aí Vou ver como é que eu tiro daqui Que são tudo peças pesadas Já esperei aqui Não chegou um conhecido Mas vamos tirar Vou tirar as mais maneiras Depois Eu tento tirar A bancada Beleza? Quer dizer Não tem nada maneiro Que a prensa é toda de ferro Mas vamos ver se dá certo Daqui a pouco nós volto Olha aí ó Botei em cima A bancada Tipo de um armarinho Para botar a peça Drenhar as peças velhas De dentro Porque lá você para Essa bancada Vai ficar grande Lá eu vou cortar um pedaço E Deixei essa máquina de solda Porque eu vou consertar ela Mostrar para vocês Como é que Conserta a máquina de solda E aqui é a prensazinha Essa prensazinha É meu xodó Eu fiz Arrumei uns pedaços De trilho velho Um ferro velho Fiz essa prensa Botei esse macaco Por o contrário Que o fundo é quem aperta E resolve todos os meus problemas Aqui da oficina Mas tem até umas peças dela Que eu esqueci de pegar Olha aqui ó Ficou o buraco ali E aqui Aí eu vou carregando aos pouquinhos Que a pouco está sem nada aqui Essas peças aqui É da pista também É uma mola de caminhão Um pedaço de mola Que é quem trabalha aqui Para poder apertar Mas vou deixar aqui Para não cair É isso aí Daqui a pouco eu amarro E vou para a rainha A rainha a gente conversa mais um pouco Carga pronta Vou levar só essas coisas Dessa vez Estou seguindo viagem Para a rainha Zabé Beleza Lá eu descarrego Mostro para vocês E encerro o vídeo Falou Acabei de chegar em casa Meus amigos Estou em casa Graças a Deus Aqui Mercadoria está toda aqui no carro Aproveitei e passei Na rainha Fei Ração para os peixes Mais um saco Come mais do que os merio Aqueles infames Mas é assim mesmo Então está aqui Trouxe até uma cadeirinha Velha aqui Que é o lugar do técnico Por sentar E Pronto Agora eu vou Improvisar ele ali Eu já vi que essa bancada aqui Ela é bem maior Do que o espaço Ali Eu vou ter que cortar um pedaço dela Que por enquanto Enquanto não faço as paredes Que precisam Por enquanto não dá para fazer ainda Quando der eu faço Deus quiser Eu vou fazer Botar a bancada aqui Dessa parte aqui Aí eu quero fazer ela Do tamanho Dessa parede Até ali Eu vou cortar a bancada Do tamanho daqui E aquele armarinho Eu vou procurar um cantinho Para colocar ele Beleza Então é isso aí Comecei a mudança Comecei a mudança Graças a Deus Agora é só Só trazendo aos pouquinhos Com fé em Deus E eu vou ficando por aqui O vídeo de hoje já está bom E foi isso que vocês viram E foi isso que vocês viram É isso aí meus amigos O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês Acompanhem bem Deixe aquele joinha Se inscreve Compartilha Comenta Que eu vou ficando por aqui Agradecendo primeiramente Mais uma vez a Deus Muito obrigado Meu Deus Mais um dia de vida Mais um dia de conquista E também a todos vocês Muito obrigado De coração Então Fiquem todos Com Deus E até o próximo vídeo Um abraço E até o próximo vídeo